Érico, uma das empresas que tem em carteira e que me arrependo muito é a Oi. Deveria ter escutado depois da live com o GL. Se fosse contigo, venderia mesmo nesse preço de 0,36? Eu esqueceria na carteira? Assim, honestamente, eu falei com o PC tempos atrás sobre isso. Honestamente, se o capital é mínimo e irrelevante para a carteira, se não é um tamanho que faça grande diferença e que possa ser realocado, se é uma migalha hoje em dia, supondo que aquilo ali virou basicamente pó, eu não vejo por que não tacar um Hail Mary. Um Hail Mary é o que costuma se chamar aquela jogada que se faz no futebol americano quando você tem uma chance mínima de acertar, mas se você acertar, você consegue virar um jogo que não tem como virar de jeito nenhum de outro jeito. Então, assim, existe a possibilidade de uma eventualidade e eu não quero encorajar ninguém a fazer esse tipo de gracinha. Mas existe a possibilidade de... Assim, eu não acredito na falta do dente, mas eu não consigo provar uma negativa. Então, pode ser que exista, você entende? Então, assim, existe a possibilidade... A falta do dente está bem presente nessa live, dicas de passagem, não sei o que aconteceu comigo. Existe a possibilidade daquilo dali eventualmente virar no andamento e recuperar parte da tua perda? Existe, mas eu acho que, assim, cada vez mais fica distante e longínquo. Se é um pedaço do capital que pode ser realocado em outra operação e faria diferença, eu assumiria o prejuízo e ponto, vida que segue. Se é um pedaço irrisório, eu não vejo porquê. Ah, eu vou fazer um movimento e vou comprar, sei lá, três ações da MRV, isso vai mudar a vida? Não vai mudar a vida, então ponto. Que diferença faz? Mas se é algo relevante na carteira, sim. Eu acho que realocado seria melhor, certo? Porque a ideia de continuar ali na expectativa de que uma mágica aconteça, se é migalha, dane-se, vamos para a mágica. Mas, assim, se é um valor que faria diferença alocado em outro ativo, você consegue recuperar grande parte daquilo com o tempo, certo? Então, não acho que é... Primeiro, acho que é importante dizer, não acho que é nada para se penalizar, mais do que natural. A gente ter algum anseio de investir em alguma operação que não é das mais claras e, eventualmente, dá errado. Então, não acho que vale a pena. Acho que vale a pena o aprendizado da lição, mas não a pena a martirização do seu próprio eu, de ficar, ai, meu Deus do céu, como eu sou trouxa. Acho que isso daí não leva ninguém a lugar nenhum. Mas, tirando isso, se é muito irrisório, não vejo porquê não ir para o Hail Mary, para o vamos ver o que dá. Agora, se é algo que é relevante, que pode fazer diferença no portfólio, realocaria. Tem a MRV, por exemplo, uma operação que tem um médio e longo prazo bem positivo esperado no futuro. Tem ali outras operações que tiveram quedas mais recentes que também estão precificando. A gente tem 19 operações ali que estão com preço consideradamente descontado no momento da semana. Mas eu avaliaria muito nesse ponto. Vai fazer diferença para mim? Se vai fazer diferença para mim, sim. Real ou eu queria, tá? Então, eu vou fazer diferença para mim, sim.